O governo federal publicou uma medida provisória que cria linha de crédito para os empreendedores que tiveram prejuízos causados pelo apagão após a tempestade na região metropolitana de São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini tem as informações. Essa medida provisória foi publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União na última quinta-feira. E determina que pequenos empreendedores vão poder conseguir crédito, vão pedir crédito junto ao governo federal por meio do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se eles tiverem sido prejudicados durante o apagão recente que aconteceu aqui na capital paulista e também em toda a região metropolitana de São Paulo. No total, serão disponibilizados até 150 milhões de reais em crédito para essas empresas. E para conseguir fazer o pedido, elas precisam comprovar que moram ou que têm um estabelecimento num dos municípios atingidos pelo apagão aqui na região metropolitana. Também precisam ter um relatório, uma declaração dos prejuízos que somaram durante esse tempo sem energia elétrica e os prejuízos precisam ter ocorrido entre os dias 10 e 20 de outubro de 2024. Lembrando que a gente vive fortes chuvas novamente, tem gente ficando sem luz de novo, sem energia elétrica de novo, mas por enquanto essa portaria vale então para os prejudicados entre os dias 10 e 20 de outubro. Prejuízos para os empresários, trânsito caótico com os faróis todos queimados, piscando em São Paulo, né mano? E tem também as pessoas que vivem nas residências, que acabam perdendo aí coisas que têm dificuldade, né? Tem essa linha de crédito que pode ajudar os empreendedores, mas fica uma situação difícil, né? Para a gente, pessoa física que fica no apagão, perde coisas na geladeira e também tem todo o transtorno causado aí por essas chuvas em São Paulo, que pode ser uma tempestade pequena, mas a gente sabe que fica no escuro, né? Exatamente, a gente precisa de investimentos no setor de energia elétrica em resiliência, né? A capacidade de resistir a esses momentos de extremos climáticos. Um ponto de complexidade é que investimento estrutural significa aumento de tarifa, né? É preciso pagar essa conta e aí isso fica muito delicado. Como é que a gente faz com que a regulação consiga ocorrer de uma forma que induza o investimento para que ele ocorra, mas aumentando o mínimo possível a conta para o consumidor. Haveria espaço para fazer isso revendo subsídios que não fazem mais sentido, mas continuam encarecendo a conta do brasileiro. Mas esse é um debate que precisaria ocorrer através do trabalho da agência reguladora, que no lugar de haver a indicação do quinto diretor que está vago desde maio, o governo federal, no lugar de fazer isso, tem proposto um projeto de lei para enfraquecer a agência reguladora e aumentar a captura política, com a discussão, inclusive, sobre a possibilidade de fazer com que os mandatos dos diretores da agência sejam coincidentes com a presidência da República, o que seria péssimo, porque aumentaria a politização. A gente precisa de estabilidade, o império da lei na regulação para sermos capazes de atrair investimento e mais concorrência para o setor.